Amanhã de domingo foi dedicada ao esporte e à solidariedade. Tubarão recebeu o circuito de corridas do bem, promovido pelo SESI. Dessa vez, os atletas não estão apenas em busca de um bom resultado ou de superar os limites. Eles também praticam o bem. 20% do valor arrecadado com as inscrições do evento serão destinados a uma instituição do município. Esse ano, a escolhida foi a convento. Focamos os nossos recursos, as nossas campanhas, toda para a convento, que é uma entidade muito representativa na cidade, que faz o bem, como o SESI faz o bem. E aí é fácil da gente trabalhar. 600 atletas participaram da competição. A prova foi dividida em dois percursos, 5 e 10 quilômetros, nas categorias individual masculina e feminina. Eu venho treinando bem forte, há semanas, já meses, porque o objetivo é o JASC. Então, essas provas são de complemento para conseguir um bom resultado no JASC. Conseguir a vitória aqui é muito gratificante. Nunca, nos meus treinos, tudo, eu viso só vitória. O importante é estar inserido no esporte, praticando atividade física, que a gente sabe o quanto é difícil conciliar uma vida com trabalho, outras atividades. e hoje aqui eu me encontro com os meus ídolos aqui, os ídolos, aquelas pessoas que acordam cedo para trabalhar e estão hoje aqui praticando esporte junto com a gente. Isso é muito importante. Então, é a primeira vez que eu faço essa prova, apesar de já ter feito outras provas aqui em Tubarão, esse percurso foi a primeira vez que eu fiz. É legal porque é um pouquinho diferente das outras. Geralmente as outras são bem iguais. Essa pegar o Tamiro, sai da monotonia que é a beira-rio, mas é bem legal mesmo. Gostei bastante da prova. Correr em casa sempre é muito bom, muito gratificante, porque você está no meio de muita gente conhecida, mas ao mesmo tempo é uma pressão um pouco maior, porque como as pessoas sabem que você treina bastante, se dedica, eles esperam que você tenha um bom resultado. E uma prova como essa é muito mais gratificante, porque a gente sabe que as inscrições vão para instituições de caridade. Então, isso motiva qualquer atleta a estar correndo. A Corrida do Bem não foi só para os adultos. As crianças também participaram da maratoninha. A prova foi dividida por faixa etária. Primeiro eles fizeram aquele alongamento, para depois correr em busca da vitória. 5 anos e vem o outro lá também que vai fazer 9 anos, todos correndo junto na corrida. Nós adultos, para nós voltar a caminhar ou para correr, é um desafio muito maior. Então, nós precisamos trabalhar muito isso com as crianças. Então, é muito bom fazer esse evento. Obrigado. 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 Obrigado.